O quadro de cinema do canal Vila dos Chaves está de volta. Em 1994, chegava aos cinemas mexicanos o filme La Chilindrina Enapuros, ou traduzindo para o português brasileiro da sessão da tarde, Chiquinha, uma menina pra lá de sapeca que apronta mil e uma confusões de tirar o fôlego. Não, mentira, esse título aí fui eu que inventei, afinal esse filme nunca foi dublado e, muito menos, exibido aqui no Brasil. Mas o filme tem um monte de curiosidades bem interessantes que eu vou te contar depois da vinheta. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, já puxa uma cadeira ou uma poltrona, a gente tá num cinema, já pega um suquinho de tamarindo, um churros douradinho e açucaradinho, porque o vídeo tá começando. Eu não gosto da companhia, mas quem sabe dá onde comer. A história de La Chilindrina Enapuros, obviamente, gira em torno da personagem Chiquinha. E esse foi o primeiro e único filme até hoje a levar um personagem de Chaves pras telas de cinema. O Roberto Gomes Bolanhos, o famoso criador de Chaves, nunca escondeu que era contra exibir os personagens de Chaves em telas tão grandes como as de cinema. Ele falou sobre isso numa entrevista ao Ratinho, em 2015, quando ele contou sobre os motivos de ter recusado fazer um filme com o Pelé. Mas ele não foi contra a produção de um filme com a Chiquinha, como já fica claro logo nas primeiras cenas. Logo após serem exibidos os nomes do elenco do filme, aparece a seguinte mensagem. Vale lembrar que em 94, os direitos autorais da personagem Chiquinha ainda pertenciam ao Roberto Bolanhos. Só em 95 que a coisa foi mudar, rolou briga, rolou treta, confusão, puxão de cabelo, cenas lamentáveis. Mas eu já contei tudo isso nesse vídeo que tá aqui no card, então depois vai lá assistir. Mas vamos ao filme. O Latilindrina Inapuros é estrelado pela Maria Antonieta de las Nieves, que interpreta suas duas personagens de maior sucesso, a Chiquinha e a Dona Neves. Quem também participa do filme é o Gabriel Fernandes, marido da Maria Antonieta, e que às vezes também fazia uma pontinha ali como figurante da escolinha do professor Girafales. O Gabriel Fernandes interpreta um delegado que investiga o sumiço de um anel muito valioso. Esse anel pertence à Dona Aldonça, que é uma mulher muito rica e que tá com um pé na cova, como diria o Seu Madruga. E antes da Dona Aldonça bater as botas, ela descobre que tem uma sobrinha muito distante e decide que a herança, ou seja, o anel valioso, vai ficar com essa sobrinha. Essa sobrinha é a Chiquinha, mas até então ninguém sabia disso. A Chiquinha e sua biscavó, Dona Neves, pegam um busão da cidade do México até Colomócho, que é a cidade onde a Dona Aldonça mora. As duas viajam em poltronas separadas, e aí a Dona Neves tira um cochilo e não percebe que a Chiquinha desce do ônibus na parada em Colomócho. O ônibus então segue viagem e as duas acabam se separando. Aí a Chiquinha acaba ficando sozinha lá em Colomócho e começa a aprontar o monte. Ela faz a maior zona num restaurante, depois derruba todos os doces de uma barraquinha, e aí quando ela percebe que se perdeu da sua bisavó, começa a armar aquele berreiro típico da Chiquinha. Então a menina é levada pra delegacia, onde tá a Dona Aldonça, que tava denunciando o sumiço do anel. Mas nem a Chiquinha sabe que essa mulher é sua tia, e nem essa mulher sabe que a Chiquinha é sua sobrinha. Aí a Chiquinha continua aprontando pra variar, e resolve fugir da delegacia pra tentar encontrar sua bisavó. Ela acaba indo parar num mercado e continua aprontando, claro. Nesse mercado ela conhece um mendigo chamado Piríspis, que ajuda a Chiquinha a roubar umas maçãs num porão que pertence à máfia. É, eu sei, não parece fazer nenhum sentido, né? Mas continua acompanhando, que vai piorar. Não, mentira, vai melhorar. A Chiquinha entra no porão, rouba umas maçãs pra ela e pro Piríspis, mas aí começam todos os problemas. Esse porão pertence à máfia, certo? E são justamente esses mafiosos que roubaram aquele anel valioso da Dona Aldonça. E os bandidos tiveram a brilhante ideia de esconder esse anel dentro de uma maçã. E quando eles chegam no porão, cadê a maçã? Os mafiosos encontram a Chiquinha e o Piríspis devorando as maçãs, e levam a menina pra ser interrogada no porão. Mas como a Chiquinha é muito esperta, muito ligeira, ela consegue distrair um dos bandidos e foge do porão. A partir daí, a função dos bandidos no filme é encontrar a Chiquinha, encontrar a maçã e encontrar o anel perdido. Na fuga, a Chiquinha começa a se desesperar porque ela tá perdida de todo mundo, e quem ela chama pra ajudar? E não, não aparece o Chapulho em Colorado, infelizmente. A cena é cortada e em seguida já aparece a Chiquinha numa igreja pedindo ajuda pro Santos. Como eu falei lá no começo do vídeo, esse filme nunca foi dublado em português. Mas a Cecília Lemes, uma das dubladoras oficiais da Chiquinha, dublou esse pequeno trecho da Chiquinha perdida. E com isso a gente consegue ter um pequeno gostinho de como seria esse filme dublado com as vozes clássicas dos personagens. Me perdi da polícia? Me perdi da máfia? Não conheço ninguém além daquele triste mendigo? Poxa! Oh! E agora? Quem poderá me defender? Lá na igreja, a Chiquinha encontra o padre Casimiro. Ih, não, não é esse Casimiro aqui, é outro Casimiro. E ela pede pra ser coroinha da igreja. Mas o padre acaba com as esperanças da menina ao dizer que só meninos podem ser coroinha. Não se pode, minha filha. Os monaguinhos têm que ser do sexo masculino. Você me discrimineu só porque sou mulher. Não, minha filha, o que acontece é que eu não formei as normas da igreja. Mas o padre deixa a Chiquinha ficar lá na igreja e vai tirar um cochilo. Enquanto isso, a Chiquinha vai fazer o quê? Aprontar mais um pouco, né? Ela invade um guarda-roupas e se veste como coroinha. O padre, que não enxerga muito bem, encontra uma criança dentro do guarda-roupas e acha que é o seu novo coroinha. A Chiquinha aproveita a oportunidade e faz uma zoeira ali com o padre Casimiro, se passando por coroinha e até fazendo uma voz mais grossa pra parecer um menino. Na sua primeira missa como coroinha, a Chiquinha passa recolhendo as doações da galera ali na igreja e ela acaba recolhendo também a doação de uma certa pessoa. Esse garoto é o Chabelo, personagem interpretado pelo humorista mexicano Xavier López Rodrigues. O Xavier fez um monte de coisas tanto na televisão quanto no cinema mexicano. Mas seu trabalho mais famoso, sem dúvidas, foi o programa En Família com Chabelo, transmitido na Televisa por incríveis 47 anos. O Chabelo e o Chespirito sempre foram considerados inimigos pela imprensa mexicana, inventavam um monte de histórias que um não gostava do outro, que um xingava o outro e coisas do tipo. Mas numa entrevista em 2015, o Xavier negou essa rivalidade. Roberto foi para mim uma das pessoas que mais admiro, pois foi uma pessoa muito constante e muito amorosa do seu trabalho. Ele inclusive participou da homenagem América Celebra Chespirito, realizada pela Televisa em 2012. E a gente já falou tudo sobre esse evento aqui no canal também, então clica aqui no card e vai lá assistir depois também. Mas voltando para o filme, enquanto os mafiosos estão lá tentando encontrar o anel perdido, a Chiquinha divide sua rotina entre ser a própria Chiquinha e ser o Coroinha da igreja. E com isso ela vai enrolando o Padre Casimiro, que não sabe que a Chiquinha e o Coroinha são a mesma pessoa. O padre decide levar a Chiquinha para o convento da cidade e pede para as freiras hospedarem a menina por lá, enquanto ela não encontra sua bisavó. Aliás, nesse tempo todo, a Dona Neves continua pegando um monte de ônibus para lá e para cá, só que ela sempre perde a parada em Colomotio porque ela sempre está dormindo dentro do ônibus. As freiras aceitam ficar com a Chiquinha e até rola uma cena musical bem esquisita por lá. Na hora de dormir, a Chiquinha conta para uma das freiras sobre os seus pais e essa cena é bem bonita. A minha mamãe não a conheci porque... Acho que a Chiquinha caiu mal ou algo assim. E... Mais tarde, as freiras organizam uma quermesse na cidade e os mafiosos finalmente encontram a Chiquinha na festa. A menina continua aprontando e dessa vez para cima das freiras e também dos bandidos que estão atrás dela. Ela chega até a escalar uma roda gigante na fuga. E durante a bagunça toda, rola até uma briga de bolos entre as freiras e os bandidos. No final do filme, a Dona Neves finalmente chega a Colomotio e reencontra sua biscaneta. Ela aproveita para finalmente revelar que a Chiquinha é sobrinha da Dona Aldonça e por isso tem direito a ficar com o anel de herança. Mas cadê o anel? Lembra que o anel estava escondido dentro de uma maçã e a Chiquinha roubou essa maçã lá do porão da máfia? Pois bem, durante esse tempo todo, a Chiquinha nem tinha comido a fruta, ela tinha guardado a maçã dentro do bolso do seu vestido. E num determinado momento, ela tinha dado a maçã de presente para o Padre Casimiro e ele sim comeu. E então o anel só poderia ser encontrado depois de... Bom, depois do Padre fazer o número 2. Mas na verdade, a gente descobre que o anel não estava no estômago do padre, e sim dentro de uma outra maçã que tinha ficado o tempo todo na casa da Dona Aldonça. Confusão resolvida, na última cena do filme, a Chiquinha decide não ficar com o anel e faz uma doação para a igreja. E assim, depois de mais ou menos uma hora e meia ali de pura bagunça, o filme termina. E se você já assistiu os outros dois vídeos dessa série, onde eu falo sobre os dois El Chonfle ou os dois filmes do Pelé, você já deve estar esperando a hora da avaliação. Quantos sanduíches de presunto o filme La Chilindrina e Napuros merece? É um enredo assim, bem pastelão, com aquelas situações absurdas que a gente está acostumado a ver tanto em Chaves quanto em Chapolin. Além disso, tem o fato de a gente estar vendo um personagem de Chaves ali nas cenas. Ver a Chiquinha fora da vila, fugindo de bandidos, de mafiosos, envolvida ali num crime, se disfarçando de coroinha, tudo isso é muito legal e muito diferente do que a gente está acostumado. Desde o começo do filme já fica meio óbvio que a Chiquinha é sobrinha da Dona Aldonça, mas nem por isso a história fica chata ou cansativa. Como eu sempre falo nessas análises de filmes, não é uma obra-prima do cinema mundial, não é aquele filme que vai ganhar um Oscar, vai ganhar um monte de prêmio, mas assim, como uma diversão ali pra você assistir num sábado à tarde, num domingo à tarde que você não tem nada pra fazer, vale a pena. Por isso, a minha nota pro La Chilindrina e Napuros é 4 sanduíches de presunto. Eu não pedi isso. Como que não? E se você gosta dessas análises de filmes do elenco de Chespirito, já deixa o like aqui no vídeo e aproveita também pra comentar aqui embaixo alguma sugestão de outro filme que a gente possa analisar por aqui, beleza? Eu fico por aqui e até a próxima sessão.